Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo Amém? Tome teu assento, em nome de Jesus Queridos, nós estamos diante de uma palavra necessária para o tempo que nós estamos vivendo Em especial, para este dia de batismo O apóstolo Paulo escreve a respeito de ser uma nova criatura De ser uma nova pessoa Embora nós estamos vivendo um tempo Em que as pessoas vêm para a igreja Levantam a mão para Cristo E até mesmo se batizam Porém, não morre o velho homem Não se torna uma nova criatura Uma nova pessoa Às vezes a pessoa deixa que o velho homem Ressuscite E esta é a pior ressurreição que existe É quando alguém uma vez foi renovado É quando alguém uma vez entregou a vida a Cristo Se tornou uma nova criatura Mas de repente o velho homem vem à tona E nós estamos vivendo um tempo Onde as pessoas Elas estão na igreja Mas elas não foram transformadas Elas cantam para Cristo Mas elas ainda não foram transformadas Elas até pregam o Evangelho Mas Jesus ainda não fez o processo de transformação em sua vida E ser uma nova criatura Ou deixar de ser um velho homem E passar a ser um novo homem Fala de convertimento E conversão fala de transformação Nós precisamos entender duas etapas principais da vida Antes de Cristo E depois de Cristo Nós caminhamos nessa vida Até encontrar Jesus E enquanto nós não encontramos a Cristo Nós temos hábitos Costumes Personalidades Ações Desagradáveis A Deus Mas quando nós encontramos a Cristo Nós entramos em um processo de transformação E isso me faz lembrar de Pedro Que embora andasse com Jesus Que embora ouvisse a Cristo Mas certo momento Jesus disse Pedro, Pedro Satanás me pediu para se andar com vocês Mas eu roguei por vós Para que quando tu, Pedro Se converter Quando tu for transformado de verdade Tu venha testificar da fé E tu venha confirmar o restante Ou seja Muitas vezes A igreja está como um Pedro Antes do convertimento Antes da transformação Mas eu quero te dizer que Todo encontro com Jesus É transformador A evidência que o apóstolo Paulo deixa aqui É que alguém que está em Cristo Qual é a evidência? Ele é uma nova pessoa De tal forma que nós podemos afirmar Que quem não foi transformado Quem não se converteu ainda Quem não se tornou uma nova criatura Ainda não está em Cristo Porque quem está em Cristo Verdadeiramente faz de nós Pessoas transformadas De caráter E não uma transformação externa Mas uma transformação interna Não uma transformação de fora para dentro Mas uma transformação de dentro para fora Está na hora desta geração brasileira Desta nação brasileira Contemplar pessoas verdadeiramente transformadas Pelo Espírito de Deus Acontece que as igrejas estão cheias De velho homem Pessoas que ouvem a palavra Pessoas que cantam Pessoas que pregam Pessoas que se envolvem com a obra Pessoas que de certa forma adoram De certa forma servem Porém as suas vidas não sofreram Uma transformação O seu caráter Não sofreu uma transformação Ainda continua Mal caráter Ainda continua Comprando e não pagando Ainda continua Maldizente Ainda continua Caloteiro Ainda continua Fazendo os seus Malabarismos Ainda continua Pilantra Ainda continua Desonesto Mas quando Deus Ele entra na nossa vida Ele entra para nos transformar Ele entra para mudar Nossa história Ele entra para mudar O nosso destino Ele entra para mudar O nosso caráter Ele pega a gente Como que não vale nada Como tranqueiras E nos coloca Para ser pessoas Que brilham pela sua glória Jesus pega pessoas Como a mulher Do poço de Jacó Que era desacreditada Que era Quem sabe O lixo da sociedade Mas quando Jesus Encontra ela E que ela permite Que ela permite Jesus Adentrar os portais Da sua alma Aquela mulher Nunca mais Foi a mesma Porque ela depois de Cristo Se tornou Uma mulher Nova Ela se tornou Uma mulher Que dentro dela Passou a jorrar Rios de água viva Enquanto antes de Cristo Ela tinha sede Enquanto antes de Cristo Ela não tinha valor Depois de Cristo Ela teve sentido De vida E ela se tornou Uma nova mulher Eu quero te dizer Uma coisa Ninguém que tem Um verdadeiro encontro Com Jesus Continua sendo A mesma pessoa Eu quero te dizer Uma coisa O velho homem Tem que morrer O velho homem Tem que morrer A velha criatura Tem que morrer Nós precisamos Descer A olaria de Deus Para que ele Venha nos desmanchar Para que ele Venha nos moldar Segundo a sua vontade E dali Nós sairmos Como vasos novos É por isso Que esta canção É tão interessante Que nós entramos Como uma forma Mas saímos De outra forma Quando nós passamos Pela olaria de Deus Mas nós precisamos Permitir Que sejamos Moldados Pelas mãos Do Espírito Santo Pastor Por que Pelas mãos Do Espírito Santo Porque a Bíblia diz Que o Espírito Santo É quem convence O homem Do pecado Da justiça E do juízo Eu só posso Me tornar um novo homem Por intermédio Da ação Sobrenatural Sobrenatural Do Espírito Santo Do Espírito Santo De Deus Em mim É ele Que me convence De que eu preciso De transformação O velho homem Vive para este mundo Mas o novo homem Vive para Deus O velho homem Vive para esta terra Vive para este mundo Mas o novo homem Vive para Deus Não é a toa Que o apóstolo Paulo dizia Desejo Deixar este tabernáculo Desejo Deixar Esta carnalidade Este mundo Físico E habitar Com Cristo Não é a toa Que o apóstolo Paulo diz Porque para mim Melhor É partir desta terra E estar com Cristo Não é a toa Que quando Estevão Está sendo apedrejado Pelos seus Mãos feitores Ele diz Eu vejo O céu aberto E o Senhor Assentado À direita De Deus Alguém que vislumbra A glória De Deus Jesus já passou Aí na sua vida Você já teve Um encontro Verdadeiro Com Cristo Transformador Ou você Continua sendo A mesma pessoa O velho Homem é terreno Mas o novo Homem É celestial E Deus Está ministrando Em corações De pessoas Aqui nessa noite O velho Homem Busca as coisas Da terra Mas o novo Homem Passa a buscar As coisas Do céu Se não Vejamos Como o apóstolo Paulo diz Que se nós Já ressuscitamos Com Cristo Devemos buscar As coisas Que são do alto Que são do céu E não as que são Da terra O velho homem Busca as coisas Da terra Mas o novo homem Busca as coisas Do céu Escuta Galatas capítulo 6 Verso 14 Diz Mas longe De mim Gloriar-me A não ser Na cruz De Cristo Para qual O mundo Está crucificado Para mim E eu Estou crucificado Para o mundo Isso é profundo O apóstolo Paulo tinha Tudo para se Gloriar Como homem Mas ele Diz assim Longe De mim Se gloriar Longe De mim Me gloriar A não ser Na cruz De Cristo Pela qual Eu estou Eu Apóstolo Paulo Estou Crucificado E morto Para o mundo E o mundo Também está Crucificado E morto Para mim É esta A minha Glorificação É este O meu Orgulho O velho Homem É nascido Da carne Mas o novo Homem É nascido Do Espírito De Deus Em João Capítulo 3 O Senhor Encontra Nicodemos Que embora Nicodemos Fosse membro Do Sinédrio Que embora Nicodemos Conhecesse Toda Torá Que embora Nicodemos Fosse um Exímio Religioso E quem sabe Um excelente Pregador Da palavra Da Torá E ele vai Ao encontro De Jesus E diz Bom mestre Bem sabemos Que tu és Vindo de Deus Porque ninguém Pode fazer Tais sinais Se Deus não for Com ele E Jesus olha No mais profundo Do coração De Nicodemos Aquele homem Que quem sabe Se achava Simplesmente 100% correto Quem sabe Nicodemos Dizia assim Eu estou na sinagoga Eu sou um dizimisto Eu sou um ofertante Eu sou um membro Do Sinédrio Romano Eu sou um membro Da sinagoga Eu sou um seguidor Da Torá Eu compro Meu papel Eu não mato Eu não fumo Eu não faço nada Simplesmente sirvo a Deus Mas quando ele encontra Com Jesus Jesus diz Nicodemos Não fique admirado Se eu disser Para você Que você tem Que nascer de novo E ele diz Mas como Um homem velho Pode nascer Porventura Entra um homem velho De novo No ventre da sua mãe Já sendo velho E Jesus diz Nicodemos Você não entende O que é O que é nascido Da carne É carne Nicodemos Mas o que é Nascido Do Espírito É Espírito Então não Te admire Se eu te disser Que necessário É que você Vinha nascer De novo Porque quem não nascer Da água E do Espírito Não pode entrar No reino de Deus Não pode entrar Nos portais celestiais Eu quero te dizer uma coisa Você pode viver A vida toda Na igreja Você pode cantar Você pode pregar Você pode dar dismo Você pode dar oferta Você pode ser religioso Você pode não faltar Um culto Mas se você Não nascer de novo Você não entra No reino de Deus Porque requisito Para o reino É nascer de novo É ser uma nova pessoa Você tem que viver De tal forma Que não exista Resquícios Do velho homem Em você Em Ezequiel Capítulo 36 Verso 26 Diz assim E vos darei Um coração Novo Deus não é Deus De coisas velhas Deus é Deus Deus é Deus de coisas Novas Quando Ele te pegar Ele vai te transformar Em uma nova mulher Quando Ele te pegar Ele vai te transformar Em um novo Eu sou homem E vos darei um coração Novo E porei dentro Não é do lado de fora É do lado de dentro E porei dentro De vós Um espírito Novo E tirarei Da vossa carne Um coração De pedra E vos darei Um coração De carne Ele está dizendo Eu vou trocar Eu vou modificar Eu vou transformar O interior De vocês É sobre isso Em Efésios Capítulo 4 Do verso 22 A 24 Diz Que quanto ao trato Passado Vos despojeis Do velho Homem Que se corrompe Pelas concupiscências Do engano E vos Renoveis No espírito Da vossa mente E vos Revistais Do novo Homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira Justiça E santidade Nós precisamos Urgentemente Nos despir Desse velho Homem Esse velho Homem Canqueiro Esse velho Homem Maldizente Esse velho Homem Caloteiro Nós vivemos Um tempo De igrejas Que as pessoas Não tem compromisso Com Deus Que as pessoas Não estão Não tem Transformação As suas vidas Não sofreram Mudança Você vê até Homens Que pregam Que cantam E dentro da igreja Ele é um santo Ele é maravilhoso Mas dentro de casa Ele maltrata a mulher Dentro da igreja Ele é um santo Dentro de casa Ele é um demônio É desse jeito Sabe por quê? Porque ele vive De maquiagem Aquilo é apenas Uma capa Que ele veste Para ir para a igreja Mas dentro de casa Ele tira a capa Nós vivemos um tempo Que as pessoas Vivem de capa Elas não são Autênticas Elas não são Genuínas Elas não tem Transformação de caráter Elas não são Parecidas Com Cristo Você sabe o que é Que o Espírito Santo De Deus faz Conosco Ele nos torna Parecidos Com Cristo Eu estive pregando Semana passada Em uma outra cidade Localidade Cheguei Cheguei Bom dia Em simplicidade Em simplicidade Em amor Em graça Em comunhão Sem Ele nada somos E nada podemos fazer Sem Ele Estamos perdidos Mas com Ele Somos nova criatura Novos homens E novas mulheres O sentido da vida Acontece quando nós Nos entregamos a Cristo Galatas capítulo 2 Verso 20 O apóstolo Paulo diz Já estou Crucificado com Cristo Olha o que esse homem É tão profundo As cartas paulinas É tão profundo Porque ele fala A respeito de um homem Anterior a Cristo E um homem Posterior a Cristo Que ele diz Eu Eu já estou Crucificado com Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo É quem vive em mim A vida Que agora vivo Na carne Vivo pela fé No Filho de Deus A qual me amou E me entregou E se entregou A si mesmo Por mim Cruz fala De crucificação De matar O nosso eu As vezes você vê Crentes velhos Sete anos Dez anos Quinze anos Dentro de um tempo Vinte anos Quarenta anos Mas nunca foram Transformados Continuam As mesmas Pessoas Não permitiram Que o Espírito Santo Modificasse Transformasse Mudasse A sua vida E quando Eu me deparo Com situações Tais como Essa Eu digo Ele não Entendeu nada Nós precisamos Entender que Um novo homem Passa a carregar Em si As marcas De Cristo Porque quando Jesus nos Transforma Ele começa A nos Marcar Ele começa A nos Selar Um novo homem Tem marcas De Cristo Que homens Sem Cristo Não tem Novo Ou nova Criatura Tem marcas Que não são Marcas Da terra São marcas Do céu Não são Marcas Temporais São marcas Eternas Não são Marcas Do lado De fora São marcas Do lado De dentro Eu fui chamado Para pregar O verdadeiro Evangelho Queridos Não foi Para massagiar Ego De ninguém Foi para dizer Que muitas Vezes Nós Precisamos Passar Na casa Do oleiro E permitir Que o Espírito Santo Mude A nossa Vida A nossa História Quebre A nossa Vida E nos Faça De novo E nós Venhamos Cantar Eu quero Ser Um vaso Novo Eu quero Ser Uma nova Mulher Eu quero Ser Um novo Homem Eu quero Ser Marcado Por Cristo Eu quero Ser Marcado Pela Cruz De Cristo Nós Precisamos Nascer De novo Se Existem Resquícios Na sua Vida De Velho Homem Você Ainda Não Encontrou Jesus Do jeito Que nós Nascemos É Impossível Entrar No céu Do jeito Que nós Vivemos É Impossível Sermos Aceitos Por Deus A Bíblia Diz Que todos Pecaram E destituídos Foram Da glória De Deus Então é Necessário A gente Se entregar E dizer Transforma A minha Vida E ele Ele começa A nos Transformar De dentro Para fora Ele Começa A mudar O nosso Caráter Ele Começa A mudar As nossas Motivações Ele Começa A mudar O nosso Coração Ele Tira Um coração Ruim Um coração De pedra Mencionado De dureza Não que tenhamos Um coração De pedra Mas essa é Uma figura De linguagem Para exemplificar A dureza De coração Então ele Tira um coração Duro Insensível Espírito Santo Tira E ele Coloca um coração Sensível Um coração Igual ao de Deus Um coração Igual ao de Cristo Nós passamos A ser iguais A Cristo Marcados Pelo Espírito Santo Quando é que você Vai descer A casa do oleiro Quando é que você Vai crucificar Esse crente Fofoqueiro Quando é que você Vai crucificar Esse crente Caloteiro Quando é que você Vai crucificar Esse crente Mentiroso Quando é que você Vai crucificar Esse crente Que sai dando golpe, em pessoa, em pessoa tem assim, irmão ó meu querido, eu sempre fui autêntico se for pra estar aqui em cima vivendo a hipocrisia, eu vou logo pro mundo eu temo pela minha vida, porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia no dia que eu não poder pegar o evangelho por alguma hipocrisia pode ter certeza que eu entraria em depressão então todos os dias eu estou aos pés de Cristo todos os dias eu pego minhas roupinhas sujas e lavo no sangue do cordeiro porque a Bíblia diz em Apocalipse que bem-aventurado aquele que lavou as suas vestes no sangue do cordeiro todo dia eu estou lavando as minhas vestes todo dia eu estou vendo se as vestes não estão sujas porque o mundo que nós estamos o mundo que nós caminhamos tem a tendência, as poeiras deste mundo tem a tendência de sujar as nossas vestes e nós precisamos todo dia estar nos lavando em Cristo Jesus dizendo Senhor eu venho a Ti para ser lavado para ser transformado eu te pergunto se você sofreu alguma mudança da parte do Espírito Santo a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo ou se você continua sendo a mesma pessoa e talvez você pode chegar à conclusão dizendo na minha vida não sofreu nenhuma mudança nenhuma transformação mas Deus está te chamando para o encontro verdadeiro com Ele para fazer dentro de você uma fonte jorrar para a vida eterna para que você seja conhecido não pelos títulos para que nós sejamos conhecidos não pela voz que nós pregamos ou cantamos ou pela a brilhante pregação seja lá o que for ou pelos dons mas pelos frutos porque dom não quer dizer nada mas fruto é o que Deus espera de nós para que vardes e deis fruto e o vosso fruto permaneça e nisso é glorificado o Pai que está no céu Deus é glorificado na nossa vida quando nós damos frutos não quando eu prego bonito não quando eu canto bonito não quando eu faço a obra não quando eu sou crente não quando eu estou na igreja mas quando eu tenho frutos para Ele frutos dignos de arrependimento Deus está falando nessa noite sobre transformação de caráter de mente de interior uma transformação completa não uma transformação feitas por mãos humanas mas uma transformação feita realizada pelo Espírito Santo de Deus uma cirurgia um transplante de coração tirar esse coração ruim e o Espírito Santo colocar um coração novo alguém que outrora era uma pessoa má uma pessoa que não valia ou uma pessoa que andava errante em veredas antigas mas a partir de Cristo o seu caminho muda a sua vida muda até o seu rosto brilha pelo brilho do Espírito Santo ser uma nova pessoa ser uma nova mulher ser um novo homem hoje nós vamos batizar pessoas que falam sobre sepultar o velho homem matar o velho homem e morrer para Cristo pessoas que daqui a pouco estarão dizendo eu confesso a Cristo como meu suficiente salvador eu creio em Cristo mas esta declaração precisa ser acompanhada de uma permissão total para que o Espírito Santo transforme é por isso que muitas vezes a gente precisa cantar canções que nos levem a uma profunda reflexão você sabe por causa sabe por que tantos crentes desgovernado desorientado transtraçado sem transformação porque o verdadeiro evangelho deixou de ser pregado o apóstolo Paulo diz eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a transformação para a salvação de todo aquele que nele crê para entrar no céu para ser salvo é necessário ser transformado ser convertido transformado de velho homem para novo homem de velha criatura para nova criatura tudo muda as ações não passam a ser as mesmas os sentimentos não passam a ser os mesmos as motivações não são mais as mesmas os sentimentos não são mais os mesmos os projetos não são mais os mesmos e nós passamos a viver na terra mas o coração no céu viver na terra mas o coração em Cristo nós passamos a ser não cidadãos da terra mas cidadãos do céu cidadãos celestiais marcados para vencer marcados para o grande dia nós passamos a ser escolhidos de Deus passamos a receber as marcas de Cristo trago em meu corpo as marcas de Cristo eu sempre cito o profeta Eliseu que embora a mulher não conhecesse aquele profeta aquele homem mas ela diz para o seu marido meu marido eu vejo que aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus e vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem quem serve a Deus é diferente quem é salvo é diferente quem teve encontro com Cristo é diferente o crente marcado pela cruz de Cristo o crente transformado pelo Espírito Santo ele é diferente ele carrega um brilho diferente ele carrega uma glória diferente ele carrega uma presença diferente ele carrega uma transformação diferente ele tem marcas diferentes ele é novo ele é nova criatura ele é um novo homem uma nova mulher porque ele passou pelo processo de transformação do Espírito pastor e o que eu preciso fazer para ser uma nova criatura arrependei-vos arrependei-vos eu preciso me arrepender eu preciso olhar para mim como Isaías olhou para si ai de mim que vou perecendo porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então ele foi purificado naquela hora porque a Bíblia diz que ele diz que um anjo veio até ele e trouxe uma brasa viva que queimou a boca dele aonde ele confessou que tinha impureza ele foi purificado está na hora de nós sermos transformados pelo fogo do Espírito Santo pela operação do Espírito Santo pela ação poderosa e gloriosa do Espírito Santo de Deus porque quem é velho homem velha mulher não pode herdar o reino de Deus mas aqueles que nasceram de novo aqueles que se tornaram novas pessoas nova criatura herdarão e estarão com Cristo eternamente então se ouvirá no céu quem é este povo que vem este é aquele estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro eu quero te dizer uma coisa é necessário nascer de novo é necessário ser uma nova pessoa e isso só quem pode fazer na nossa vida é Cristo Jesus é o Espírito Santo receba esta palavra no teu coração então